Boa noite! Estamos trazendo a 6ª edição da Festa de Fantasia de Brasileia. Vamos já já dar uma conferida nas melhores fantasias com direito a premiação e tudo. Música Então vamos falar agora com o Raidson Araújo que vai trazer o melhor do sertanejo universitário já já para a galera na 6ª Festa de Fantasia. Raidson, fala um pouco qual a expectativa da banda hoje para a galera. A expectativa hoje é a melhor possível. A gente preparou um repertório totalmente diferente para essa galera animada e um pouco alterada que está aqui hoje. Vamos botar todo mundo para sacudir. A gente está chegando no mercado agora, mas vamos com tudo aí hoje. Qual é o estilo de música que vocês vão tocar? Hoje a gente vai mandar um sertanejo universitário, uma rocha e um sertanejo elétrico já para meter a galera no clima do carnaval que está chegando aí com tudo também. Tá certo então. Música 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 Música